Renato colocou o seguinte, prof, pode dar sua opinião sobre como estudar lei seca e gravar os pontos mais importantes, pois o conteúdo é grande para memorizar, pode falar sobre isso? O que eu recomendo, pessoal, isso aqui é uma metodologia minha, que eu gosto de trabalhar, e eu tenho trabalhado com alguns alunos que eu acompanhei, pessoal do método 5, da área do direito, às vezes conversa comigo, eu oriento isso. Mapas mentais. Eu acredito, por que que mapas mentais funcionam muito para ajudar você a memorizar lei seca? Porque ele trabalha com síntese e ele consegue trabalhar com uma grande carga de informações. Por isso que eu gosto muito de mapas mentais, além de ser uma metodologia muito ativa. Só que quais são as características? Você que está me ouvindo agora, talvez você tenha uma opinião, até o pessoal que está ao vivo aqui, e fala, não, professor, eu gosto dessa, não tem problema, pode compartilhar a sua experiência. Mas por que que eu gosto do mapa mental? Primeiro porque ele, você tem que sintetizar os conteúdos, você tem que pensar em alguma coisa. Ele trabalha muito com cores, que é uma coisa muito importante na sua imaginação, da sua criatividade, para o processo de memorização. E a estrutura dele é simplificada para que você tenha uma gama grande de conhecimentos. Então você pode trabalhar por leis, você pode trabalhar por incisos, você pode trabalhar por parágrafos, com a raiz do mapa mental. E o mapa mental, à medida que você vai produzindo ele, você vai sintetizando e você vai aprendendo mais. O grande ponto aqui, quando eu falo em mapa mental, inclusive eu vou falar daqui a pouco sobre isso, não é você pegar um mapa mental pronto, isso não ajuda em nada. Não é esse o ponto, é você produzir o seu mapa mental. O grande exercício, um exercício poderoso de memorização, é você ir refazendo o seu mapa mental das leis. Isso vai tornando a sua memória mais, vai consolidando a informação na sua memória, facilitando com que você aprenda. Então você pode ir sintetizando, tornando o seu mapa mental ainda mais enxuto, retirando informações, isso fortalece. Então, por exemplo, você começa com o mapa mental cheio de ramificações, cheio de conteúdos, cheio de coisas. Uma coisa importante, quem está ouvindo isso agora e não sabe o que é mapa mental, tem um curso de mapas mentais grátis. Grátis aqui no YouTube meu, eu fiz, para quem não sabe. Então assim, quando você começa com o mapa mental das leis, às vezes você pode começar com o mapa mental cheio de ramificações e cheio de informações. À medida que você vai revisando com mapas mentais, você usa um método de revisão com mapas mentais, você vai reduzindo. Você vai reduzindo, você vai sintetizando a informação. Isso serve também até para o pessoal da área da saúde, farmacologia. Você vai reduzindo, apesar de que farmacologia eu prefiro trabalhar com tabelas. Você vai reduzindo, você vai reduzindo a informação à medida que você vai fazendo outros mapas. Mas peraí professor, esses outros mapas eu faço como? Eu faço lendo o conteúdo? Uma vez que você fez o primeiro mapa, a ideia é, produz um outro mapa somente com a sua memória. Olha que exercício poderoso. É uma coisa que eu sempre falo aqui no nosso canal, falo bastante também no método 5, que é o quê? Usar a sua memória. Você não memoriza se você não usa a sua memória. Você não memoriza se você não colocar em prática para poder lembrar. Se eu chego para você e pergunto, ah, qual que é a lei 5.000? Você pega num papel e lê? Você não treinou a sua memória. Agora se eu chego para você e falo, qual que é a lei 5.000? Você fica, lei 5.000, lei 5.000, ah, era essa aqui, ah, é a lei tal, tal, tal. Você forçou sua memória. Você acabou de fazer um poderoso treino de memorização. E nos mapas mentais funcionam assim também. Professor, mas eu vou conseguir produzir um mapa mental inteiro só com a minha memória? Se você tiver prática, sim. E aí você vai começando a estabelecer padrões nos seus mapas mentais. Ah, essa aqui é toda, essa cor aqui para as leis do código civil. Essa cor aqui é para as leis do código não sei o quê. Essa cor aqui é para tal coisa. Essa cor são para os incisos. Essa cor são para o código penal. Você vai estabelecendo padrões. Você vai estabelecendo analogias, porque tem o desenho. Ah, a lei 4.000 fala que não se pode comer pão na rua. Você desenha uma pessoa na rua comendo pão. Uns desenhos simples. Pessoal, estou inventando umas leis malucas aqui. Não sou da área, tá? Então, por favor, não me condenem. Ninguém é proibido de comer pão na rua. Mas o que acontece? Você vai aprendendo a fazer isso. Tem muita gente que fala o seguinte. Ah, professor, mas mapa mental dá trabalho. Pessoal, qualquer método de estudo vai exigir de você um pouco. Qualquer método. Até o método de fazer resumo. Quantas pessoas não falam para mim, eu não sei fazer resumo. Sem prática você não vai conseguir. O mapa mental, quando você tem a prática, você vai ter um resultado muito positivo. Tem um aluno que eu atendi, não sei se está aqui o Rogério. O Rogério usa mapa mental. A gente conversou sobre usar mapa mental, ele usou durante muito tempo. Um outro aluno meu também, de acompanhamento, usava mapa mental para as leis. E tinha excelentes resultados. Por que eu estou falando de mapa mental? Porque muitas vezes a lei seca, ela exige memorização. Decorar. Saber o que é lei. Não tem muito raciocínio nesse processo. É falar, o que é a lei tal? É isso. O que é a lei tal? É isso. Entendeu? Não tem muito o que você pensar. E o mapa mental, ele vai te dar isso. Desde que você faça do jeito certo. Desde que você faça um processo com mapa mental de estudar e ir memorizando, utilizando ele. Esse é o grande diferencial. E aí você vai ter um resultado muito positivo. Beleza? Pessoal, só para saber, coloca aqui. Pessoal que está nos comentários ou você que está vendo a gravação. Você conhece mapas mentais? Já usou mapas mentais? Você gosta, não gosta? Coloca aqui no chat ao vivo ou na gravação, se você está vendo, nos comentários aqui embaixo. O que você acha dos mapas mentais? Já usou? Gosta, não gosta? Coloca aqui para mim, por gentileza. E já clique em gostei e compartilhe essa live. Lembrando que o link para o meu curso Método 5 está aqui embaixo. Quer que eu ajude você a estudar para uma prova, concurso ou faculdade? Aqui embaixo é só clicar no link do Método 5 que você vai ajudar. Aqui embaixo é só clicar no link do Método 5 que você vai ajudar. Há... Aqui embaixo é só clicar no link do Método 5 que você vai ajudar.